MÚSICA 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 Hoje cantando, observando essa situação do país MÚSICA E os governantes são sempre os mesmos e o povo continua infeliz MÚSICA Hoje cantando, observando essa situação do país MÚSICA 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 É, pra que chorar pelos dragões da Babilônia que vieram nos devorar? Levanta a paz e a tristeza trouxerão, falta o amor no coração e na mente daquela gente. Oh Deus, por favor, prepara pra que a gente joga a semente. Hoje cantando e observando a situação do país. Oh, e os governantes são sempre os mesmos. Hoje cantando e observando essa situação do país. Oh, e os governantes são sempre os mesmos. E o povo continua infeliz. É, pra que chorar pelos dragões da Babilônia que vieram nos devorar? Levanta a paz e a tristeza trouxerão, falta o amor no coração e na mente dessa gente. Oh Deus, por favor, prepara pra que a gente possa jogar sua semente. E a paz e a tristeza trouxerão, falta o amor no coração e na mente dessa gente. Oh, e os governantes são sempre os mesmos. 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 E a paz e a tristeza trouxerão, falta o amor no coração e na mente dessa gente. Valeu! Essa próxima também é do mesmo tempo.